E o presidente da república está querendo que cada pessoa tenha uma arma em casa. Eu quero saber... Se é a favor ou contra, sabe? Essa reação... É a favor ou outra... Se você acha que estamos nesse mundo, oi, oi... Desculpe se eu vou descer de chamar muitos de vocês, mas eu acho que nós vivemos com uma guerra. E na guerra um lado está desarmado e o outro armado. Esse é um problema... Esse é um problema... Esse é um problema... Ele estava perto dele, na capiceira. Na preocupação que ele tinha com qualquer tipo de violência, qualquer tipo de invasão à nossa casa. Ele protegia a nossa casa dessa forma. Então eu acho que isso é uma coisa para ser analisada com muito cuidado, porque realmente vivemos uma guerra com um mago armado e outro desarmado pelo mago. E aí E aí E aí E aí E aí